Oi, 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 búfalo do Soldier. Caraca, calma, calma, não é um rato dançando reggae, não é. Aliás, eu canto mal pra caraca, né? Dá pra ver. Mas olha só, isso não é um rato, tá? Isso aí é uma cuíca. É, cuíca quer dizer que ele é um marsupial, é um parente do canguru. É, mas no caso aqui, mais próximo ao gambá, que você conhece. Você não tá acreditando ainda? Repara aqui, ó, dá pra ver que tem uns filhotinhos agarrados aqui. Isso significa que esse animal é um marsupial como outro qualquer. Assim como o gambá, assim como o canguru. Sim, nós temos um montão de marsupiais na América do Sul, cara. Olha isso aqui, quantos marsupiais nós temos. Um monte, cara, tem um montão. Um monte de espécies de cuiquinha, né, de gambá. Tem um monte, cara. Não, só na América do Sul não. Na América do Norte também. Sim, eles evoluíram aqui, migraram pra América do Norte. Tanto é que quando chega frio lá, a orina deles fica um pouco queimadinha. Isso dá pra gente ver que, na verdade, eles ainda estão em processo de adaptação ao ambiente. É, houve um problema muito grande quando o Istmo do Panamá se ligou. E aí animais da América do Norte vieram pra América do Sul. Animais da América do Sul migraram pra América do Norte. Houve um conflito intenso e muita extinção. Se você tem uma ideia, a gente já teve aqui até mastodontes, tá? E não tô zoando, não. Isso sem contar nos marsupiais, cara, que já existiram no Brasil. Você sabia que tinha marsupial, dente de sabre? Caraca, que doideira, né? Pois é. A gente não aprende isso nas escolas, mas deveria. Aliás, a gente sabe tão pouco sobre os marsupiais, cara. Tem tanto marsupial e tão pouco a gente conhece. No máximo que a gente sabe aí é uma coiquinha que apareceu, é um gambá. E olha lá. Hoje mesmo a guarda ambiental me ligou querendo saber que marsupial era esse que tava lá. E eu identifiquei como uma cuica de quatro olhos ou filanderfrenatus. Pois é, ninguém conhece os marsupiais. Eles são muito reclusos, eles são geralmente arborícolas, né? Claro, tem uns que ficam mais no chão, mas são arborícolas na maioria das vezes. E aí você não vê. Ah, e sem contar que existe marsupial aqui aquático. Caraca, velho. Esse é doideira, hein? Quironetes. Pois é. Dá pra acreditar? Marsupial aquático, uma cuica de água, existe aqui no Brasil. E esse que tá dançando aí, cara, não é um rato. E sim um marsupial. Ratos são roedores, são rodentes. Tem os dentes incisivos especializados. Esse animal, não. Não é um rato. É um marsupial. Assim como o canguru. Só que ele tem essa carinha aí que lembra um rato. Mas não é um rato, não. Pelo contrário. Se ele pegar o rato, ele come o rato. Ah, e antes que eu me esqueça, ele não está dançando, não. Aquilo é um comportamento defensivo. Boca aberta. Onde ele diz, não vem pra cá não, que eu sou grande e vou te morder. Mas na verdade ele é pequenininho. Tá, e pode morder. Mas também a mordida dele não é de nada.